Tem muita gente que passou o dia de olhos em sites, em aplicativos de smartphone já para encontrar algum tipo de desconto. É que a famosa sexta-feira de preços baixos está chegando, é amanhã, e aqui na região tem algumas empresas de segmentos não tão convencionais como a gente está acostumado, apostando na data para conquistar novos clientes. Esse gerente de vendas quer ver os reflexos positivos da Black Friday nos negócios do ano todo. Para isso, os descontos nos móveis da loja precisam ser reais. Nada daquela história de metade do dobro, sabe? Trabalhar com a verdade em termos de preço, para você aproveitar todo esse aumento de fluxo e reverter em clientes futuros da empresa da gente. Esse é o nosso intuito. Quando a gente fala em Black Friday, a gente logo pensa em roupa, calçado, é aquele eletrodoméstico que faz tempo na lista de desejos, né? Só que nesse ano as coisas estão um pouquinho diferentes. Tem publicitários pensando na Black Friday em setores que a gente nem imagina. Para atrair novos clientes, essa empresa resolveu dar descontos na regularização do documento do carro. O desconto chega a 100 reais. A empresa é uma facilitadora de pagamentos no setor de despachante e espera pegar carona na tal da sexta-feira de descontos para divulgar os serviços. É o segundo Natal do comércio, né? E a empresa está chegando agora no mercado. É um produto não muito conhecido pelo público. E a primeira Black, voltada à regularização de débitos e tributos. Então, para a marca ter um contato maior com o público, é uma boa oportunidade. Os descontos também chegaram a essa construtora. Quem comprar apartamento na Black Friday pode até ganhar cozinha modulada. A gente teve algumas reuniões, né? Para entrar com documentação grátis, cozinha modulada, bônus bom pagador, para a gente poder brigar um pouco nesse sentido. A ideia é essa, pegar a onda da Black Friday para conseguir trazer mais clientes, mais oportunidades e para a gente também ser mais reconhecido no mercado, né? E, ó, pessoal, por mais tentador que o preço pareça, tem que ter cautela, tem que ficar de olho. A gente vai continuar falando com a repórter Luana Aide, só que agora ao vivo, né, Luana? Eu vou até dar um exemplo de causa própria aqui. Finalzinho do mês passado, eu comprei uma poltrona para casa por um preço. Essa semana eu vi no mesmo site da mesma loja, só que por um preço lá em cima e com aquele desconto falso, de um pouquinho mais barato. Tem que ficar de olho nisso, né, Luana? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Pois é, é o famoso metade do dobro, né? As empresas acabam subindo o preço, deixando esse preço lá em cima e depois caindo pela metade, o que vai deixar o preço na mesma, como aconteceu nesse caso. Por isso, é tão importante a gente ficar de olho. E aí, nessa época, a gente consegue ver que a empresa está nos levando a sério e que a empresa está aí, como é que a gente diz, tirando com a nossa cara, né? Porque é tanta propaganda em cima da Black Friday e a gente chega a ver exemplos como esse. Por isso é que o Procon de Sorocaba está nas ruas, o Procon está vistoriando as lojas aí para ver realmente se esses preços vão ter descontos ou não. Três lojas já foram vistoriadas e duas, olha só, de três lojas, duas já foram autuadas. Essas lojas podem receber uma multa aí de até 10 milhões de reais, conforme a enganação nos preços. Isso é muito sério, é muito importante a gente ficar de olho. Vamos dar uma olhada na entrevista com o Lert Moleta, superintendente do Procon, que ele fala sobre essa maquiagem dos preços. Vamos ver. A maquiagem de preço, eles aumentam o produto, o valor do produto e aí dão desconto, né? Que na verdade, o produto com desconto é o valor dele normal mesmo e não há desconto nenhum. Isso que foi constatado e a empresa foi multada. Duas semanas antes, eles já começam a aumentar. Por isso, uma dica importante para o consumidor é a pesquisa, né? Ele pesquisar o preço e se for pela rede online, internet, dar print da tela com esses preços, com esses valores e todo o passo a passo da compra, né? Porque muito na internet eles disponibilizam geladeira, portanto, você vai ver produto indisponível. É obrigado ter o produto se ele está anunciando. Pois é, o Lert também falou sobre as compras em lojas físicas, né? Ele falou sobre printar e tirar foto da tela do celular para confirmar o preço, mas tem também como denunciar as lojas físicas. O Procon vai atrás e consegue ter essa comprovação. A denúncia tem que ser feita pelo telefone 151, que é o telefone do Procon. Vamos ver o que o Lert disse sobre isso. Tanto na internet como na compra local, ele vai ter aquele produto, né? Aquela propaganda, né? Que pode ser enganosa ou não, depende da situação. É que pela internet ele tem sete dias de arrependimento. Quando ele compra aquele produto e se vier e não estiver de acordo, ele tem sete dias para devolver, independente de vício do produto ou qualquer coisa. Na compra dentro da loja, ele tem que verificar, testar o produto, experimentar dentro da loja. Porque não tem direito a troca, a não ser por vício ou defeito. Aí é garantia, não é uma troca. Então, quando ele comprar na loja, é verificar a política de troca da loja. Bom, a Black Friday é uma novidade que veio lá dos Estados Unidos. O brasileiro está se adaptando a esse novo estilo de promoções agora. Portanto, vamos ajudar a aprimorar essa data para que tudo corra bem nas próximas datas. E é o que vem acontecendo de uns anos para cá. Tem empresa séria, né? Dando realmente os descontos. Então, vou reforçar o número 151 para você fazer as denúncias em casos de fraude, de fraudes aí nessas promoções. Vamos lembrar também que a Black Friday deve movimentar aí quase 3 bilhões de reais. Segundo a Associação Brasileira do Comércio de Eletrônicos, as vendas vão aumentar 16% em relação a esse período do ano passado. Ou seja, é uma data muito importante para o comércio e para as empresas. Elas querem realmente faturar e o nosso papel é ficar de olho, né, Cássio? Isso aí. Vamos pesquisar, partir o compras. Luana, obrigado. Boa noite. Bom trabalho para vocês por aí. Bom trabalho para vocês.